Olá amigos, está começando mais um NutriDicas com Gabi e a nossa Nutri tem recebido várias dúvidas. Então hoje com vocês, mitos e verdades. Quem pratica atividade física pode comer o que quiser. Mito ou verdade? Mito. Gente, a conta é muito simples. Se a gente consome mais do que a gente gasta, obviamente teremos o ganho de peso. Por isso, mesmo fazendo uma atividade física regular, mantenha a alimentação sempre em dia para você poder alcançar os seus objetivos. Jantar engorda. Mito. O ato de jantar não leva ao ganho de peso. O que leva ao ganho de peso é a composição da alimentação que vamos fazer na parte da noite. Por exemplo, quando comemos um hambúrguer ou uma pizza ou até mesmo um salgado assado com refrigerante. Por isso, dê sempre preferência a uma alimentação balanceada. Arroz, feijão, uma carne magra e capriche na salada. Comer gelatina diariamente reduz a flacidez. Mito. A gelatina é um alimento rico em corante, aditivos químicos e açúcar. Se for na versão diet ou light, ela vai ser rica em adoçante. E todas essas substâncias prejudicam a flacidez. Se você quer o controle da flacidez, bata o suco de fruta natural e dissolva a gelatina incolor. É só colocar na geladeira e fica uma delícia. Se é salada, faz bem para a saúde. Mito. Na hora de montarmos a salada, devemos tomar muito cuidado com a composição dos ingredientes que vamos colocar no prato. Não adianta colocar bacon, linguiça e até mesmo aquela cebola empanada, né? Por isso, abuse das saladas, coloque uma proteína de boa qualidade, controle o carboidrato e cuidado com o excesso de molho. Dê sempre preferência a um molho natural, como por exemplo, o azeite misturado com um pouquinho de vinagre, um pouquinho de sal e gotinhas de limão. O Nutri Dicas de hoje está chegando ao fim, mas na semana que vem tem mais. É isso mesmo. E se você quiser acompanhar as dicas da Nutri, é só mexer nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar Nutri Dicas com Gabi e até sábado que vem.